Oi gente, esse show que você vai ver agora, algumas imagens, aconteceu na madrugada do sábado para domingo em Santa Maria no Casarão. O detalhe é que o show foi das 4h às 6h da manhã, foi o nosso segundo show da noite e o que mais nos emociona é o carinho e a energia com que o povo estava nos esperando. Até às 6h da manhã, cantando e dançando com o Barbarella. Muito obrigado a todos os amigos e fãs de Santa Maria e região pelo carinho. Nesta aldeia moram nós, amém! Pedi, mãe, Deus, eu te amo e espero que o Jesus viesse no final. A noite que tiros o sol, sou da realidade, pedindo sempre ao Deus da humanidade, que nos livre da guerra e da dor. Balançamos e a Santa Maria! Por uma aldeia tem um diaço, por uma aldeia tem um diaço, por uma aldeia tem um diaço, por uma aldeia tem um diaço. E tem um diaço, por uma aldeia 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 O que é isso? 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 O que é isso?